Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardo, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte, e hoje eu vou falar de uma lesão bastante comum, principalmente entre as mulheres, que é chamada bursite trocantérica. Mas afinal de contas, por que a bursite trocantérica acontece? Por que ela é tão comum em mulheres? Então na verdade, assim como na bursite trocantérica, assim como qualquer outro tipo de tendinite, quando o músculo ele fica fraco e ele perde aquela capacidade dele de desacelerar, de segurar o movimento, os tendões que não suportam muito o tracionamento começam a degenerar. Primeiro eles inflamam, depois eles degeneram, ou seja, existe um acúmulo de tecido inflamatório e tecido amorfo dentro do tendão. E na verdade a bursite, apesar de ter o nome de bursite trocantérica, que ela nada mais é do que uma entesite, do que uma reação inflamatória, uma degeneração do tendão do músculo glúteo médio, que é um músculo super importante que a gente tem no nosso quadril, que ajuda a estabilizar a nossa pelve. Quando você tira um pé do chão, o seu músculo glúteo médio do outro lado, ele faz uma contração ou isométrica ou excêntrica e ele modula e segura o movimento. E a gente sabe hoje que o glúteo médio está muito ligado a determinadas doenças, principalmente a famosa condromalácea. Mas afinal de contas, o que causa a bursite trocantérica? Por que ela é tão comum? A literatura cita seis principais causas e a gente começa com a mais comum, que infelizmente passa desapercebido em alguns consultórios, que é a diferença de comprimento de uma perna para outra, que a gente chama em medicina de dismetria. Então é muito comum a pessoa ter, às vezes, um centímetro, um centímetro e meio de diferença e quando ela está andando, apesar dela não perceber, ela faz uma flambagem da bacia e isso acaba irritando a bursa trocantérica e acaba gerando a dor. E se não for tratado, essa dismetria, obviamente, a gente não vai conseguir sanar o problema da doença. Outra causa comum, traumas prévios no quadril. Outra causa importante, excesso de atividade física sem um preparo físico adequado. Então mulheres que correm, principalmente, acabam desolvendo a bursa trocantérica. Trabalhadores que ficam muito tempo em pé ou que sobem e descem muitas escadas também, bastante frequente. Postura incorreta, doenças reumáticas como a artrite reumatoide, a gota, a psoríase, algumas doenças da tireoide e cirurgias prévias do quadril. Por exemplo, uma pessoa que esteja em um pós-operatório de uma prótese total de quadril. E quais são os sintomas de quem tem a bursa trocantérica? Então, como descrito, uma dor na região lateral, ela pode, às vezes, irradiar um pouquinho para baixo, pode irradiar um pouco para o joelho. É uma dor na parte externa do quadril, na coxa e nas nádegas. Quando a pessoa deita, vai dormir, ela não consegue dormir daquele lado afetado, ela tem sempre que dormir do outro lado. Ela piora muito, principalmente quando a pessoa vai levantar de uma cadeira, ela não consegue levantar, ela sente muita dor, que é hora que a gente tem um atrito maior. E, principalmente, subir e descer escadas. O diagnóstico, ele é feito o exame de... A gente pode ter um ultrassom. Ultrassom depende bastante do examinador. O exame de escolha é sempre a ressonância magnética. Pela ressonância magnética, a gente consegue determinar se a bursa está inflamada e se existe uma degeneração muito avançada daquele tendão. E aí vem a grande pergunta que é motivo do vídeo. Será que a infiltração da bursite trocantérica resolve? Então, assim como a grande maioria das doenças de tendões e de bursas que a gente tem no nosso corpo, a infiltração não pode nunca ser usada como monoterapia. Ou seja, é só infiltrar, mandar a pessoa para casa e vida que segue. Não! A bursite trocantérica, ela sempre tem alguma causa subjacente, como eu expliquei. A causa subjacente tem que ser tratada e o músculo glúteo médio tem que ser fortalecido em diversos métodos. Musculação, pilates de máquina, pilates de solo, hidroterapia. Tem que ser feito um trabalho extenuante de fortalecimento desse músculo, que invariavelmente vai estar enfraquecido. E esse trabalho de fortalecimento tem que ser continuado lá na frente, mesmo que a pessoa não sinta mais nada, para que a gente consiga trabalhar de maneira preventiva. A infiltração do quadril, ela resolve, ela ajuda muito, mas é um método que tem que ser específico para bursite de quadril, que a gente chama de drilling. Não é só colocar o remédio lá com uma agulhinha cegas e fazer a medicação. A gente precisa usar um ultrassom. Pelo ultrassom, a gente consegue determinar exatamente o ponto de degeneração, exatamente o ponto onde existe a bursite. A gente entra com uma agulhinha guiada por ultrassom, geralmente uma agulha mais comprida, um pouquinho mais grossa. A gente anestesia e a gente faz as micro perfurações no tendão. Fazendo isso, a gente estimula a migração de células de cicatrização e a gente consegue uma regeneração do tecido e uma cura da bursite. E, novamente, não adianta nada só fazer isso de maneira isolada. A gente precisa sempre, sempre, sempre entrar com exercícios preventivos pelo resto da vida, enquanto a pessoa estiver ativa, porque senão a gente vai ter recidivas, ou seja, a pessoa melhora, mas daqui a dois ou três meses a gente acaba tendo novamente esse problema. Esse procedimento chamado drilling é usado para outras estruturas do nosso corpo. Ele pode ser usado para tendão de ombro, ele pode ser usado para coluna lombar, ele pode ser usado para dor glútea profunda, quando a gente tem muita dor para a gente ficar sentado. Pode ser usado alguns tendões ao redor do joelho, como tendão poplite, o que é atrás. Pode ser usado nos tendões de pata de ganso. E ele é contraindicado para tendões, como tendão patelar e tendão de Aquiles, porque se for feito de maneira muito agressiva, a gente pode ter taxas de ruptura lá na frente. Tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você gosta desse tipo de assunto, eu deixo aqui o meu site, para que você leia mais sobre bursite trocantérico e outros problemas no quadril. e até o próximo vídeo.